Oi gente, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Eu sou Mari Ucha Mesquita e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre compras e compulsão por comprar. Quando a gente fala que uma pessoa consome muito, compra muito, muitas pessoas confundem o ato de comprar muito por compulsão por compra. E para tirar essas dúvidas, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Marcela Barreto. Ela é psicóloga e ela tem um canal aqui no YouTube e que o canal dela é maravilhoso. Ajuda a tirar várias dúvidas, tanto na área da psicologia, minimalismo, organização da nossa vida. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o canal dela. Então depois desse vídeo vai lá no canal dela e confere que tem vários vídeos maravilhosos. Vou deixar aqui embaixo na descrição do canal, combinado? Então para tirar essas dúvidas, eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão aí identificar se vocês são consumistas, consomem muito ou vocês são compulsivos. Porque quando eu falo sobre não comprar por impulso, ter mais consciência das compras, muitas pessoas confundem como eu falei. Então a Marcela vai nos esclarecer essas dúvidas. Nada como uma psicóloga para nos ajudar, não é verdade? Então vamos lá. Marcela, qual é a diferença de ser consumista por compulsiva por compras? Oi gente, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês no canal da Mariuxa. Muito obrigada Mariuxa pelo convite. Para quem não me conhece, meu nome é Marcela Barreto. Eu sou psicóloga e também tenho um canal aqui no YouTube, onde eu falo diversas dicas que possam lhe ajudar, a se ajudar e a construir uma vida mais leve, simples e feliz. Se você não conhece, eu quero te convidar para ir lá conhecer, me ajudar se inscrevendo e também ativando o sininho de notificação. Basicamente o que vai distinguir o consumismo da compulsão por compras é a persistência e o quanto a pessoa consegue resistir ao impulso. Para que você consiga entender melhor, eu vou distinguir consumo, consumismo e compulsão por compras. Consumo é algo que todos nós fazemos, todos. Consumo é o ato de comprar algum objeto ou alguma mercadoria, algum produto ligado à nossa necessidade ou à nossa sobrevivência. Já o consumismo é o ato de comprar com exagero e a característica principal é comprar sem necessidade. Além de ser exagerado, nós não precisamos do item, nós já temos a quantidade necessária, não está ligado à nossa sobrevivência e esse consumismo, ele se torna patológico quando ele é muito elevado. O exagero é ele incontrolável. A persistência de comprar algo, o impulso de nós termos que comprar algo, ele é incontrolável. Então ele se torna um transtorno de impulso que seria a compra compulsiva. O pensamento de comprar e o ato de comprar, ele persiste muito e a gente não resiste. Invariavelmente ele vai trazer prejuízo para nós mesmos, numa questão de nós nos sentirmos culpados após a compra, para as nossas finanças, para as nossas relações, para o nosso funcionamento social, até profissional. Muita gente que chega a ser consumista, mas não é compulsivo por compra, porque o impulso de comprar ele não é tão persistente, não é tão recorrente. Em muitas situações a pessoa consegue controlar o impulso e não compra. Só que o compulsivo por compra não consegue controlar em nenhuma situação. Ele realmente precisa comprar. Ele só vai conseguir se ver livre daquela pressão, daquele impulso que é persistente quando ele comprar. Outra característica é que para os compradores compulsivos, não importa o que está sendo comprado. Além da real necessidade, que nós já sabemos que não existe a necessidade, a quantidade, se o objeto tem valor ou não, mas para ele tem o valor da compra, está satisfazendo o seu impulso. Também como não importa a situação financeira que ele se encontra. Geralmente os compradores compulsivos, eles estão afundados em dívidas e continuam comprando, já não tem mais linha de crédito, mas pegam emprestado, fazem crediário, fazem empréstimos. Eles arranjam um meio de conseguir saciar aquele impulso por compra. Então o desejo de adquirir, o desejo de comprar, como ele é incontrolável, ele se sobrepõe a qualquer situação de forma irracional. Porque o ato de concluir a compra funciona como um amortecedor do sentimento de ansiedade que aquela pessoa está sentindo, até de angústia, de sofrimento ou para evitar alguma situação. Então essa dificuldade do comprador compulsivo não comprar tem a ver com a obtenção do prazer imediato que a compra causa. No nosso cérebro existem vários neurotransmissores, várias situações, nós temos várias substâncias, substâncias que dão prazer, substâncias que dão euforia. E especificamente para a compra compulsiva, o que é liberado no ato de comprar é uma substância chamada dopamina, que tem a ver com o nosso sistema de recompensa do cérebro. Então quanto mais dopamina ela é liberada, mais nós nos sentimos compensado por aquele ato. E o transtorno do impulso, a compulsão por compra, ela se dá justamente porque é uma falha do nosso próprio sistema de liberar a quantidade ideal de dopamina. Então nós precisamos de atos que repetidamente se tornam um vício, nós precisamos concluir aquele ato para que nós nos sintamos recompensados. Só que o prazer que essa situação de recompensa causa é momentânea. Então nós precisamos repetir o ato como um vício, por drogas, por álcool. É a mesma dinâmica, né? A pessoa precisa repetir o hábito para obter aquela sensação de prazer, mas logo depois vem a culpa, a angústia, podendo até desencadear uma depressão, porque elas tentam resistir, mas não conseguem. Não é algo que é proposital. Realmente é um transtorno que precisa ser tratado com auxílio médio. Como identificar esse transtorno? As pessoas que sofrem desse transtorno, que tem a compulsão por compra, sentem a dificuldade de identificar o transtorno, não porque não tem consciência de que algo está errado, mas porque elas utilizam algumas defesas, como a racionalização, que é o ato de justificar algo que é injustificável. Por exemplo, a pessoa vai lá e compra uma calça jeans de 7 mil reais, né? E sem necessidade, ela tem 30 calça jeans no seu armário, mas ela coloca, não, mas essa calça jeans eu precisava, porque eu não tenho uma calça jeans com esse detalhe para ir no determinado jantar. Ela começa a dar desculpas para algo que não é justificável. Esse é o mecanismo de defesa de racionalização. E também o mecanismo de defesa de negação. Ela nega a realidade. Então, elas costumam utilizar muito desses dois mecanismos de defesa. Então, para conseguir identificar, ela vai precisar, além da ajuda dos familiares e amigos, sinalizando o que está acontecendo, tentando mostrar, ela vai precisar de ajuda médica. Isso é fato. Não tem como o compulsivo por compra se tratar sozinho. Vai precisar de auxílio de um psiquiatra ou de um psicólogo. Se você sente que você já é consumista, começa a aturar métodos de controle da sua compra, começa a reduzir, começa a se policiar, porque o nosso cérebro, ele vai criando tolerância. Chega um tempo, se eu comprava dez vezes na semana, já não é suficiente. Eu vou precisar comprar vinte, trinta. As pessoas vão aumentando o grau de compra, vão aumentando a necessidade por comprar, justamente porque adquire uma tolerância. Então, é necessário aumentar as doses para que a pessoa se sinta aliviada, para que consiga reduzir a ansiedade, o sofrimento. Então, a tendência é piorar a situação e também desencadear vários outros transtornos, como uma depressão maior, como um transtorno de humor, que é a variação dos sentimentos, né? Tô feliz, tô triste, tô feliz, tô triste. Então, a pessoa precisa realmente buscar ajuda no menor sinal. Qual é esse gatilho que pode gerar essa compulsão, esse transtorno? Qual é a melhor forma de tratar? Quando o nosso cérebro recebe estímulos que fazem a liberação da dopamina e dá aquela sensação de prazer com a recompensa daquilo que comprou, essa sensação diminui a nossa ansiedade e melhora a autoestima, a confiança que a pessoa tem, a visão que ela tem de si mesma, a pessoa se sente poderosa, ela se sente no controle da situação, porque tá ainda naquela sensação de euforia, de prazer que essas substâncias geram. Quando isso passa, vem a ansiedade, a insatisfação. Então, um dos maiores gatilhos é realmente a insatisfação com a sua pessoa, né? Ou com a sua aparência, ou com a vida que leva, a busca por uma beleza ideal ou uma vida ideal, que muitas vezes é vista pela mídia, né? Pela vida do outro, justamente porque a pessoa tem baixa autoestima, não desenvolveu o autoconhecimento e uma aceitação saudável de si mesma da sua vida. Pode ser por questões relacionadas à sua infância, a traumas que foram vividos, a rejeições passadas de relacionamentos ou N motivos. Realmente não dá pra colocar aqui todos os motivos, mas basicamente é nessa necessidade de se sentir com uma autoestima elevada e se sentir aceita e empoderada. Então, essa baixa autoestima, essa frustração, essa necessidade de se comparar a uma vida ideal, que nós sabemos que muitas vezes é irreal, ela vai gerar sentimento de tristeza, raiva, muita ansiedade, que vai ocasionar a necessidade de aliviar esses sentimentos negativos com prazer imediato, né? Que é o ato de comprar trás, através de uma recompensa que seria a compra, como eu já expliquei pra vocês nas outras perguntas. Um dos maiores gatilhos é o próprio sistema que nós vivemos aqui no Brasil, de consumirmos, de nós só sermos felizes e se consumir algo ao bem com as propagandas, com as novelas, hoje muito forte, as redes sociais como o Instagram principalmente, as relações sociais que a pessoa tem também. Às vezes a pessoa tá num grupo de pessoas que tem uma melhor situação que a dela, mas pra se fazer aceita, ela mantém o mesmo padrão de compra que muitas vezes ela não consegue financeiramente, de forma saudável, arcar. O autoconhecimento e a aceitação e o tratamento desses traumas, ansiedades, frustrações que podem vir desde a infância é imprescindível pra pessoa conseguir tratar esse transtorno. Então, como o comportamento compulsivo, ele é uma dependência e não tem cura, o que tem, o que é possível fazer é o controle. A pessoa que foi diagnosticada com transtorno de impulso, a compulsão por compras, assim como o dependente químico, ela precisa evitar os estímulos que fazem ela gastar. Muitas pessoas falam, é só a pessoa parar de comprar e tudo certo, mas não é tão simples assim. Como eu expliquei pra vocês, assim, não é algo que a pessoa consiga controlar quando é uma questão do transtorno por impulso. É incontrolável. Então, ela vai precisar de ajuda de um psiquiatra que vai tratar com remédios, porque como eu expliquei pra você, é um descontrole de substâncias importantes do nosso cérebro. Então, o remédio, ele vai ajudar no equilíbrio dessas substâncias e também ele vai tratar a causa neurofisiológica da doença. A pessoa precisa passar com o psicólogo, porque o psicólogo vai tratar outra área. Vai tratar as causas emocionais que podem ter desencadeado esse transtorno desde a infância. Então, vai investigar toda a história de vida do paciente e vai ajudá-lo no fortalecimento pra essa pessoa conseguir lidar com os impulsos e também enfrentar e controlar as crises de ansiedade e também as angústias e sofrimentos advindas com essa situação. Além disso, eu vou dar algumas dívidas pras pessoas que são consumistas, que não são compulsivas por compras, mas mesmo se são compulsivas por compras e estão num grau mais leve, está no começo, não está tão enraizado esse transtorno, ela pode conseguir auxiliar nesse tratamento junto com o psicólogo, psiquiatra, fazendo a seguinte forma. Reduzindo ou realmente eliminando toda a linha de crédito. Se você for sair de uma determinada situação, vou fazer compras do mês. Saia com o valor em dinheiro da sua compra do mês. Não vá com cartão de crédito, com cheque. Provavelmente, se a pessoa é compulsiva por compras, geralmente as pessoas já não têm uma linha de crédito porque o nome está sujo, já comprou demais, mas há aquelas pessoas que mantêm o nome e começam a fazer crediário. Então, a pessoa precisa resistir à tentação de ter uma linha de crédito. Cortar o cheque especial do seu banco, para que ela não tenha ferramentas disponíveis para ceder a este impulso. A segunda dica é fazer lista de compra do que é necessário, e fazer o máximo possível para se ater a essa lista. Realmente colocar, se conscientizar de que ela não pode passar daquela lista. A terceira é evitar os estímulos que fazem você gastar. Então, deixe de seguir lojas, influencers que só fazem propagandas de coisas para você comprar. Desative o NetCell do seu e-mail de lojas, de produtos que você gosta. Opte por dia, ao invés de ir passear no shopping, ir passear em parques, em locais que não há a disponibilidade de itens que você gosta para comprar. Não veja catálogos de revistas. Se tem um amigo que te incentiva a sempre estar gastando, diminua a frequência que você vê esse amigo. Realmente você vai precisar de pessoas que lhe ajudem a resistir ao seu impulso, e não que lhe ajudem a gastar. Então, realmente é uma mudança de comportamento que vai precisar de muito esforço e dedicação. Uma outra dica é você anotar os impulsos e os sentimentos que você tem quando tem esse impulso por compra, para conseguir identificar qual é o maior gatilho, qual é o maior evento que faz com que você se sinta pressionado a comprar. Às vezes é uma briga com o marido, às vezes foi um dia ruim no seu trabalho, às vezes é uma frustração com o filho. Para você conseguir identificar esses eventos e manejar formas de que aconteceu esse evento, eu vou fazer uma outra situação que me dê recompensa, como exercícios físicos, que também libera dopamina, meditação, uma outra atividade que também é prazerosa para você, menos o comprar. Você vai conseguir identificar essas atividades com a ajuda do psicólogo, na terapia ou dos seus amigos e familiares. Então, uma dica é você identificar uma outra atividade que te dá a mesma sensação de recompensa, mas também com controle. Outra dica é buscar a ajuda de um educador financeiro, para fazer um diagnóstico das suas finanças, para poder lhe ajudar a administrar as suas finanças e também ver a situação real que você está. E é claro, também evitar as comparações. Então é isso, eu espero muito que eu tenha ajudado de alguma forma. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui no comentário, a Mariuxa depois me repassa e a gente responde. Vai ser um prazer deixar mais claro para vocês que a gente trouxe um compilado, porque é uma situação bem delicada e tudo que envolve a psicologia é realmente mais complexo. Beijos, fiquem com Deus! Marcela, eu quero agradecer a sua presença aqui no canal. Muito obrigada! Eu tenho certeza que você esclareceu várias dúvidas aí de muita gente. Então, gente, deixa aquele like maroto aí para mim, se inscreve no canal se você não é inscrito e se você quiser outros temas, deixa aqui sugestões de vídeo para a gente, tá? Dá aquele like e se inscreve aqui no canal, hein? Um beijo e até a próxima! Tchau!